Os recursos do Garantia Safra relativos ao período 2013-2014 vão começar a ser pagos neste mês de outubro. O dia específico que cada agricultor recebe é o mesmo do calendário de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. Serão beneficiados agricultores que vivem em municípios dos seguintes estados, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí. O Garantia Safra é uma indenização voltada a agricultores que vivem nas regiões semiáridas e que sofrem perda de pelo menos 50% da safra ou por conta da seca ou por excesso de chuvas. O benefício é pago em até seis parcelas por meio de cartões eletrônicos. De Brasília, Carolina Rocha.